E aí, gurizados, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Oficina Diego Velocímetros, o seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do YouTube. E mais um Oficina Mecânica, então, aqui por Canoas Rio Grande do Sul, segunda-feira, dia 11 de janeiro, bastante calor já pelo período da manhã. E nós vamos começando, então, aí com as nossas gravações de mais um Oficina Mecânica. Aqui nós temos um Gol Bolinha, né? Um Golzinho G2 aí, equipado com AT 1.0 de 16 válvulas, que já passou por uma manutenção aqui na oficina com a gente em agosto agora do ano passado, né? Fez aí troca de cavalete de válvula termostática, limpou sistema de arrefecimento, e se eu não me engano fez ainda uma troca de óleo e filtro também, tá? Um Gol 99 com 130 mil quilômetros, né? Na época ele tinha 126, rodou apenas 4 mil quilômetros aí em, vamos botar aí, meio ano, mais ou menos, né? E o sistema de arrefecimento dele aí, ó, tá limpinho, zerinho, zerinho. Na época ele recebeu aditivo sintético da Colby, 2 litros, concentrado. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, 2 litros concentrados. E ele segue aí, ó, sem nenhum vestígio de sujeira, né? O reservatório limpinho, como quando novo, né? Totalmente cristalino. Essa é uma das vantagens do aditivo sintético perante ao orgânico, tá? Ele não queima o plástico como um aditivo orgânico, à base de monotileno bicol, por exemplo. Ele consegue manter o reservatório limpinho, mantendo a eficiência dele aí, né? Deixando ele cristalino, porque é mais fácil verificar como que tá o flúor e tal. Hoje ele volta aqui pra gente dar uma verificada na parte de velas, cabos, né? Vazamento aí na tampa de válvulas, dar uma olhada aqui na parte de correias, enfim, aquele servicinho aí, gabarito, aquele complemento, né? Que nós já tínhamos informado o cliente na vez passada. Ele volta então aí pra mais uma tensão. Tranquilo? Enquanto isso, aqui nós temos um Clio D4D, também 1.0 de 16 válvulas. 2011, 65 mil quilômetros registrados em odômetro. E ele tá tendo aí um certo tipo de falha. O cliente comenta que parece que ele tá engasgando, algo por aí, né? Ele tem a luz de avarias ligada no painel e com o nosso NAPRO na versão Bluetooth aí. A varia P0420, tá? Sistema de catalisador banco 1, rendimento abaixo do limite. Tranquilo? O que nós vamos fazer? Nós vamos apagar essa varia aí e vamos colocar o cara pra funcionar, dar uma olhada na parte de sonda, né? Vamos ver como é que tá o caio. Monitorando o Clio aqui, ó. Nós temos aqui no nosso NAPRO o gráfico das sondas, tá? A sonda pré-catalisadora é a verde e a pós é a vermelha, tá? E tá aparentemente um funcionamento normal entre elas, ó. O carro em si, ele acelera bem, né? Ele não tem nada assim como se caracterizasse, por exemplo, um catalisador entupido, né? Um sistema de exaustão entupido. E é isso aí, ó. Enquanto a sonda pré faz uma leitura bem oscilante, tipo um batimento cardíaco, a sonda pós tem que ser um pouco travada, vamos dizer assim, né? Nesse caso aí, depois da... do catalisador, né? Pra sonda pós, o sensor 2, ele tá causando aí uma mistura um pouco mais pobre, tá? Em eficiência aí da sonda pré. Isso aí pode caracterizar, vamos dizer assim, um combustível ruim, injetores de repente com um pouco de deficiência, né? Um sistema de ignição, às vezes um pouco ruim, né? Tem um monte de coisinhas em si que podem estar acontecendo. Então aquela primeira revisãozinha básica aí, que seria uma olhada em injetores, sistema de ignição, corpo de borboleta, né? Aquela coisa mais de princípio, pode ser aí que venha a resolver o problema do nosso Clio, tá? Vamos montar aí um pré-orçamento pra passar pro cliente, ver o que ele nos autoriza a fazer. Que boa! Agora que a gente tem aí esses essas bases, já esses fundamentos, a gente consegue também dar uma olhada no nosso Gol aqui e ver de fato o que ele precisa. Aqui no Clio é o seguinte, nós removemos aqui já as velas de ignição, né? Removemos coletor de admissão e as velas dele, de fato, já estão com um certo desgaste, tá? Nada muito acentuado, mas comparando com a vela nova que tá ali dentro, percebe-se aí já um desgastezinho, né? A queima até em ambas as quadras parece mais ou menos, mas olhando os injetores aqui, no teste de equalização, 65, 63, 5, 8, 5, 8, né? Vamos então corrigir essa vazão desses injetores aí e a gente volta a montá-la. Aproveitei e removi do coletor de admissão aqui também, o corpo de borboleta do Clio. A gente já deixa ele limpinho, fora já, direitinho, já mata charato, utilizando aqui o nosso LimpaTBI da Coke. Tranquilo? Vamos limpar ele enquanto os injetores ficam aí em ultrassom. faltando dois minutos aí para o término aqui do banho dos injetores. Com o nosso LimpaTBI, que ganhou um rótulozinho mais espelhado agora, né? Tá bonitão. Olha aí, ó. Limpinho. Tá? Então a gente já vai montar de volta lá, a guarnição tá ok, tá em ótimo estado. E depois então a gente remonta tudo de volta no carro. Conclusão aqui dos injetores do Clio. 67, 67, quase 68, e aqui 68 exato. Melhorou, né? Então, trocar os anéis de vedação, voltar com eles aqui para o coletor. Aqui no nosso Clio nós já temos basicamente tudo montado, né? Falta apenas a tomada de óleo aqui que abastece o cárter, velas e cabos novos. De restante em si, já tá tudo ok. Vai substituir aqui o filtro de ar do motor, vai trocar o filtro de combustível também, né? E com certeza aí ele vai ficar melhor. Tranquilo? Vamos lá. Vamos aplicar as velas então e os cabos novos. Aproveitando aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer um comparativo das velas aqui, ó. Olha como tem desgaste na vela velha. Não é nada muito avantajado, mas já é o suficiente aí para a substituição. Tranquilo? Vamos lá. Vamos aplicar elas. Bom, o Clio aqui na sequência ele já vai entrar em funcionamento, tá? Ele já recebeu o filtro de combustível novo. Filtro de ar aqui, novinho também, né? Filtro de combustível é da Mali. Metal leve, né? E aqui é um Man Filter. Beleza? Na minha opinião, uma Mã e Fran aí são as melhores marcas de filtro, pelo menos, que a gente tem no mercado aí, né? Mas não que o metal leve seja ruim. Longe disso. Também é um filtro de excelente qualidade, porém tem alguns filtros aí pouquinho mais baratos que de fato saem caro no final das contas, né? Esse aqui acabou saindo a marca dele aqui, ó. Mas ele tá com um elemento filtrante aqui, ó. Chegou pra escutar aí, né? Tá todo solto aqui dentro, ó. Aí o que que uma porcaria dessa vai filtrar, né? Enfim. Entrou um filtrinho bacana agora lá, um filtrinho bom. Vai cumprir de fato a função. E aí na sequência, então, esse clean sai daqui, se ficou tudo ok com ele. Ele ainda vai receber um Perfect no tanque lá, né? Um Kobe Perfect Clean. E tem um logo ali atrás pra dar uma atenção pra ele. Enquanto isso, o nosso Golbola aqui, ó. Já teve o óleo do cárter drenado, né? Que o dono do carro pediu aí pra substituir óleo e filtro. O filtrinho aqui também já foi removido. Ó, esse aqui é um Fran. Não ganha aí absolutamente nada da marca pra poder falar bem. Mas quando a marca é boa, eu acho que a gente tem obrigação aí de passar pra vocês, né? Ele vai ali. Na sequência tá entrando um novo filtro. E a gente já desce ele então aí pra remover para-choque. Né? Começar a trabalhar a parte de correios, remover tampa de válvulas. E aí? E esse aqui? Tá no ponto ou não tá no ponto? Eu chuto que não está no ponto. A gente vai saber daqui a pouquinho. Nosso Golbola aqui já sem para-choque dianteiro então, né? Sem capas de correios. Guilherme aqui tá preparando pra remover a tampa de válvulas dele. Nós vamos lavar essa bagunça toda aqui, colocar junta nova. Vai ficar filé. Tranquilo? E aí? Nosso motor tá no ponto ou não tá no ponto? Vai saber, né? Casualmente, né? Por uma ironia do destino aí, ele parou exatamente no ponto, tá? Lá embaixo. E aqui em cima. E de fato, o motor tá sincronizado, ó. Os dois pontinhos aqui. E lá embaixo parece que tá na marcação de 16 válvulas. Eu vou iluminar a coisa aqui e mostro pra vocês. É, e aqui deixamos o nosso like. Aí é o mecânico anterior, né? Que fez a troca. Ó a ferramentinha aqui, ó. Livre, livre. E aí? Lá embaixo, exatamente no ponto morto. Olha aí, ó. Bem no tracinho aí que corresponde ao grau zero, tá? Show de bola. E aqui? Será que esse cara aqui tá no ponto? Tomara, né? Vamos ver. De repente, mataram a charada toda do cara aqui. Mas tá show de bola. Vamos remover, então, aí correr dentada. Tensionador. Polia de apoio. Vamos avaliar a bomba d'água dele aí. E entrar com as peças novas. Detalhe do nosso motor aqui, então. Tá fazendo barulho aqui na bomba d'água. Tá? Tá dando aquele ringido, ó. E aí ela dá umas trancadinhas. Tá? Então já seria muito prudente aí a substituição da peça. Removido as velas de ignição dele aqui também. E desgaste mais ou menos, né? Como daquele Clio lá, basicamente. Nada muito acentuado. Mas vai entrar um joguinho novo aí de vela e cabo, tá bom? Vamos ver se o cliente nos autoriza a troca da bomba. A gente mata a charada. Aqui, nos injetores do nosso Goa aqui também, ó. Tivemos 51, 52, 52. E aqui quase 53, né? Tá bacana aí. Não precisa ir pra ultrassom. Só trocar as redações e já tá ok. Detalhe da bomba d'água aqui do Goa. Olha o que o aditivo velho fez antes com ele, né? E olha só o detalhezinho aqui, ó. Ó, girando aqui embaixo. Não gira em cima. Ela acabou de degolar agora. Na nossa mão, tá? Então tá aí. Vai entrar uma bombinha nova aí. Vai acabar os problemas. Depois a gente só repõe o aditivo. Não tem necessidade de limpeza. Até porque é o aditivo velho que saiu. Aditivo velho, em termos, né? O aditivo atual que saiu aqui. Saiu muito limpo. Então é só repor mesmo. Tá feito. Bem simples. Essa tela de injeção aqui, ó. É a do nosso Clio preto. Tá ali atrás, tá? Depois de tudo que foi feito, né? A limpeza do corpo aqui reduziu. Fechou um pouquinho mais a borboleta. Sonda pré-catalizador trabalhando na boa. E a pós-catalizador agora, olha como melhorou, né? Vamos ver se a gente consegue abrir o gráfico aqui, ó. Ó, ela tá dando uma pequena oscilada em si, né? Mas isso é até comum. Mas ela tem que trabalhar um pouco mais estável. É questão de rodar alguns quilômetros em si. E ela já se estabiliza, né? É isso aí. Ele recebeu também um Perfect Clean no tanque. Esse Clean em si já tá concluído. Aqui no nosso Gol, detalhe da nova bomba d'água, então. Novo tensionador. Polia de apoio. E nova correia gates montada, né? O motor segue em perfeito sincronismo. Lá na polia. A ferramenta aqui de fasagem. Tudo em ordem. Então agora nós vamos remover a ferramenta. Vamos dar alguns giros aí. Conferir sincronismo e tensionamento. E boa. A gente pode então montar a tampa de válvulas dele. Com a nova junta. Aplicar o torque correto. Não vai ter problema nenhum. O Gol já recebeu tampa de válvulas, né? Torque correto. Velas, cabos. Injetores já estão montados no local de novo. Tá tudo em ordem com ele, tá? Esse Clio aqui, ó. Deu um problema na bomba d'água dele. O Guilherme tá trocando aqui pra nós. Já tá instaladinho direitinho, né? A bomba d'água dele parece que vazou aqui. O lubrificante interno dele. Tava começando a emperrar. Tá? Então por questão de segurança. Substituímos a bomba. Correr dentada, inclusive. Tá toda lavada em óleo aqui. Essa parte brilhosa. Vai entrar a bomba d'água nova. Correr dentada. Tensionador. Depois a correiazinha de alternador ali. Fica bacana. Tranquilo? O princípio agora já tá montado. É pressurizar o sistema ali pra ver se não vai dar vazamentos. E só continuar montando o resto então. Acertar o sincronismo. Olha aí que maravilha, né? Tudo funcionando na boa. Tensionador. Olha como oscila. A agulhinha dele lá. Beleza? A pontinha lá. Bom, é isso aí. Ele recebeu o filtro novo. Óleo novo que o dono já trouxe pra nós. Né? Iamos substituir o rotor aqui dentro também. Só que a Autopeças nos mandou um errado. Né? Ele é muito largo aqui. Então ele fica folgado. Mas amanhã a gente troca ele. Fica de boa. Não tem galho não. Enfim. Terminar de montar capas. Né? Polir. Alternador ali. Tudo direitinho. Tudo que precisa. Pra depois. Só fazer as aferições aí. Enquanto. Aqui nesse Clio 2004. O Guilherme já tá botando a capa superior da correia dentada. Né? Já tá tudo montado ali com correias novas. Tudo direitinho. Tensionador. Logo logo aí então. Esse Clio aqui também já está apto. A trabalhar aí o arrefecimento dele. O voo aqui já em procedimento de aquecimento. Né? Pra poder aferir o ponto distribuidor dele. O eletroentilador aqui tá ligado. Né? Tá trabalhando. A temperatura dele ali. Que tá em 98 graus agora. É isso aí. Na sequência a gente reseta parâmetros. Adapta corpo. Inclusive. Faz o procedimento eletrônico do distribuidor aí, né? Shorting plug tá aqui. O corpo também. Tá limpinho. Tá sereno. Vamos lá. Mais uma ligada de retroentilador e a gente consegue aferir o ponto dele. Corpo de borboleta sendo adaptado. E na sequência aí o... A regulagem de avanço inicial de ignição dele, né? Já teve reset. Logo logo. Quase concluído aí o ajuste do ponto. E ele pede pra gente reconectar agora o shorting plug e continuar. E aí já vai tá prontinho já com o avanço de ignição definido. E é isso aí, gurizada. Mais uma oficina mecânica então que vai chegando ao fim, né? O nosso... Clio 2011. Tá calor hoje por aqui, tá? Então eu tô meio... Tô meio perdido, tá? Mas vamos lá. Nosso Clio 2011. 1.0 de 16 válvulas, né? Revisadinho, sereninho. Já funcionando. Sem falhas. Tranquilo? O nosso Gol que ainda está aqui na oficina vai embora somente amanhã. Também já tá pronto direitinho. Recebeu aditivo de novo, né? Tudo em ordem com bomba d'água, com correr dentada, correr de alternador. Tensionador novo, polia nova, junta da tampa de válvulas. Inspeção dos injetores. Foi de cortesia aí uma limpeza do corpo de borboleta, né? E ajustamos então ali o ponto do distribuidor pra deixar esse carro fino. Tranquilo? Tá aí, tá sereno, tá funcionando. Amanhã de manhã a gente faz mais alguns testes nele aí. Pode entregar ele pro dono do carro, então de boa. Sem problemas. Recebeu também um óleo lubrificante novo, 15W40 da Castrol. Que o cliente nos trouxe. E um filtro de óleo que a gente forneceu aqui da oficina. Tranquilo? O nosso Cliozinho 2004 tá lá atrás. Falta ainda limpar só o arrefecimento dele. É que faltou chegar pra nós também hoje o reservador de expansão. Então, pra amanhã a gente consegue ele. Já lava o sistema ali direitinho também. Entra com aditivo na proporção recomendada. Fica ó, filezinho. Tá? Esse Fiesta branco que vocês viram agora de relance na passada aqui. É um dos arrendados de amanhã. Do próximo vídeo. Se eu não me engano também a presença de um 307 aqui na oficina. Né? Os franceses estão vindo com tudo nesse começo de ano pra nós. Tranquilo? Mas é isso aí, gurizada. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa aquele likezinho básico pra nós aí. Compartilha no seu Facebook, nas nossas redes sociais. E também não deixa de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui. Criado recentemente uma fanpage aí do... Da oficina no Facebook. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Curte lá a nossa página. Clica lá e curte a nossa página. Porque por aquela página lá vão ser feitos os sorteios aí do especial de 50 mil inscritos. Tá? Uma caixa de Kobe Perfect Clean. Uma caixa de Kobe Perfect Clean Moto e linha náutica. E uma cesta de produtos Kobe também especial pro seu carro. De repente você faltura um desses três. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Quer trazer o carro aqui pra oficina? Na descrição do vídeo também tem nosso e-mail. Manda pra lá com os teus dados direitinhos, os dados do teu carro. A gente passa aí os dias disponíveis pra agendamento. Mata charada. Até a próxima.